Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Santa Cruz Estamos falando de Rafael Massena, 33 anos de idade, que jogou pelo Resende no último campeonato carioca E chega para ser mais um atleta cobra coral No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Rafael Macena Na atual temporada Temporada de 2022 Lembrando, mais uma vez que o jogador tem 33 anos de idade 1 metro e 83 e fez todo esse início de 22 Pelo Resende aqui no Rio de Janeiro Vamos lá 14 partidas na temporada 13 delas como titular 3 gols marcados 1 assistência 11 passos para a finalização 27 arremates com 44% De acerto no gol adversário Ganhou 29% Das disputas de bola por cima Sofreu 15 faltas Acertou 70% Dos passes que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez o Rafael Macena No Campeonato Carioca De 2022 Galera do Santa Cruz Quero que você conte para mim nos comentários O que você achou da performance do jogador Nesse início de ano Aproveita para se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que eu também vou dar na minha opinião Mas eu tenho certeza Eu sei muito bem Que você adora uma promoção Um descontão Então pensando em você Estou trazendo o nosso super cupom Lá na Centauro Galera Com ele O FBScout10 Vocês ganham 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E tem muita coisa legal Do Santa Cruz lá Que você pode usar o nosso cupom E ganhar um descontinho Tem inclusive Esse lindo uniforme Que está aqui atrás de mim Então vou deixar o link Na descrição E também o cupom lá Para vocês poderem conferir E dar aquela força Para o meu trabalho Tá bom? Voltando para o jogador Voltando para o Rafael Macena Na temporada de 2022 Bem, pessoal Ele não marcou assim Muitos gols Muitas assistências Nesse início de Campeonato Carioca Mas ele foi um titular Da equipe na competição 14 partidas Todas como titular Perdeu somente um jogo Porque foi expulso Então foi cumprido A suspensão automática Na partida seguinte Mesmo sem grandes índices Na competição Ele chega dentro De um momento razoável Para reforçar o Santa Cruz Fisicamente estava jogando Até o final de março Então acredito Que assim que tiver regularizado Tudo certinho A nível de documentação Já vai poder estrear Para reforçar o Santa Tá bom? A nível de posicionamento 33 anos de idade Centro avante Será que ele tem alguma capacidade De movimentação Muito diferente Do que um centro avante normal Costuma mostrar pra gente? Chama na tela Pra vocês verem Mapa de movimentação Mapa de calor Do Rafael Macena Nessa temporada E galera ele é um centro avante Tá bom? Vocês percebem como aquela zona central Ali no círculo Principalmente do meio campo Tá bem vermelhona Bem ocupada Pelo jogador Mas ele também se desloca um pouquinho A gente percebe como o lado direito Ali perto da linha lateral Também tem uma grande ocupação Então muitas vezes se desloca ali Pra receber aquela bola esticada Pra disputar com o zagueiro Até mesmo fazer o corredor Vez ou outra Pelo lado direito Mas a princípio Ele chega mais pra ser um homem gol Um homem de referência No comando do ataque Foi assim que ele jogou Durante quase toda a sua carreira Beleza? Show de bola Em 2022 entendemos Os seus números Entendemos o seu posicionamento Mas em temporadas passadas Por quais equipes Ele jogou quais divisões De campeonatos brasileiros Internacionais Ele tava disputando Conseguiu manter Uma média legal De gols marcados? Vamos pra tela Pra gente poder ver Pequeno histórico na carreira As últimas quatro temporadas De Rafael Macena Como atleta profissional Vamos lá 2019 Ele atuou um pouco Pelo 15 de Piracicaba E um pouco pelo Veranópolis E faz uma das melhores temporadas Da sua carreira 37 jogos 34 como titular 17 gols marcados Uma ótima média de um gol A cada 174 minutos O problema é que dali pra frente O Rafael Macena Não conseguiu mais chegar em perto Desse desempenho Em 2020 ele atua pelo 15 de Piracicaba 13 partidas 12 como titular E apenas 3 golzinhos Uma média de um gol A cada 336 minutos Vem 2021 Ele atua um pouco pelo Mirasol E um pouco pelo Xânia Equipe da segunda divisão Do futebol grego Faz 34 jogos 15 Como titular E apenas 4 gols marcados Uma média ruim De um gol A cada 444 minutos Aí vem 2022 Nós já vimos os números Seu rendimento Pelo Resende Uma média de um gol A cada 323 minutos Então o Rafael Macena Mostra pra gente Galera Por esse histórico Que desde 2019 Ele não tem conseguido Ter uma média assim Legal De gols marcados Por minutos Preocupa um pouquinho A torcida do Santos Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Rafael Macena Pra reforçar o Santa Cruz Bem, pessoal Não tem muito mistério O Santa Cruz Todo mundo sabe Que a situação financeira Tá complicada Os jogadores que estão chegando Em sua grande maioria São apostonas mesmo Dentro do mercado É difícil você convencer Um jogador Você conseguir pagar Um atleta de bom nível Pra chegar nessa situação Do clube E o Rafael Macena É mais uma aposta Um jogador experiente Já 33 anos de idade Que tem Uma quantidade razoável De temporadas Que não consegue jogar Dentro de um nível técnico Alto Dentro de uma competição De um alto grau De exigência E não vem conseguindo Corresponder com muitos gols Muitas assistências Nas últimas temporadas Então é uma aposta de risco Mais uma aposta de risco Que o Santa Cruz Tá fazendo Beleza? Nem opinião Agora quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação E se você foi lá na Centauro Aproveitar o nosso cupom Conte pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na Bet Nacional De apenas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou! Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar, jogador! Bet Nacional Aqui da Jogo Com cotação e converters E Chase Milhares deagonia Da É